E aí Bebe não frio Vou comprar pra você também O que? Um casaco? Eu quero presente Ele vai necrosar tua mão velho Tá com gelo na mão Bate no marido dela Olha ele Vai necrosar a mão Ela correndo atrás do outro Com o pedaço de gelo na mão Essa marca aqui de casaco É muito top Tem uns looks aqui pra esqui Eu vou vir aqui amanhã com calma Amiga O que? O que? Amiga Da Bogné Amiga Esse é nosso de amanhã Nossa senhora Amor Eu não sei o que a gente desesperou Olha aqui Olha os neons Olha que lugar lindo Muito raiz A gente vai tomar uma cerveja aqui Olha isso aqui que incrível Nossa senhora Encontrei o meu boteco rico O boteco da Suíça Juro Aí está lá na rua Tem uma cuba de gelo Aí você faz assim Sério amiga Eu já passei a levar Amiga escorrega o rumo Amiga vamos ver Amiga faz aqui Dá um deslizamento se você vai se cai Faz o teste drive Não cuidado No boteco Suíça Amiga Brinde 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 A gente vê se tem a Chanel ou não E aí A mão da Branca tá suja Não, não, não fui eu não Juro Meu caçaco emprestado Não Amiga, como é que aconteceu?